Muito bem, questão 27 da prova Senai CGE 2183, que ocorreu no dia 22 de setembro de 2019. Uma rampa está representada na figura a seguir. Uma pessoa que subir totalmente essa rampa andará aproximadamente quantos metros? Então, a pessoa está aqui. Temos aqui esse ângulo e a rampa aqui. Então, vejamos aqui. Temos algumas medidas, temos a altura da rampa. Precisamos saber o quê? Essa medida aqui, que seria o quê? A hipotenusa desse triângulo retângulo, que eu já vou destacar para vocês. Que você que não enxergou, está aqui. Nós temos um triângulo retângulo aqui. Beleza? Olha só. Esse nosso triângulo retângulo. Ele é retângulo aqui. Ok? Então, nós vamos fazer algumas contas agora. Temos algumas informações. Olha só. Temos aqui esse ângulo aqui. Veja, perceba que falta o quê? Esse pedacinho aqui para dar meia volta, ou seja, 180 graus. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ou melhor, vamos colocar o valor dele já, vai ser dado por 180 menos 135, ou seja, a diferença para 180 graus. Então, você vê aqui que está faltando o quê? 45, 45, 45 graus. Pronto. Se isso aqui é 45 graus, 45 graus, o que significa? Você tem 90 aqui, 45 aqui nesse vértice. O que significa que esse ângulo aqui também é 45 graus, também mede 45 graus. Portanto, olha só, já matamos a charada aqui. Se esse triângulo tem dois ângulos da base, esses dois ângulos são congruentes, de mesma medida, significa que esses lados aqui têm a mesma medida também. Portanto, nós temos aqui, que esse pedacinho aqui mede 50 metros, ok? E aí, nosso velho conhecido Pitágoras. Conhecemos dois catetos, queremos saber o quê? A hipotenusa, que é essa distância aqui. Então, vamos lá, Pitágoras. Lembrando que esse cateto aqui é 50 mais 60, tá? 50 mais 60. Você poderia também fazer o seguinte, calcular aqui essa distância aqui, esse lado aqui, usando só esses dois aqui, é mais fácil ainda. Então, nós vamos usar aqui esse triângulo aqui. Eu tive a ideia agora, você poderia usar o triângulo inteiro, mas vai dar aqui 110², vai demorar muito. Então, você faz o seguinte, vamos localizar, achar esse lado aqui. E depois você pode usar o quê? A lei dos cossenos. Bom, vamos fazer primeiro por Pitágoras, depois você veja qual é a estratégia mais fácil e comente aí o que você achou, tá? Então, vamos fazer Pitágoras aqui, 110 e 50. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 110² mais 50², ok? Então, h² vai ser igual a 11 vezes 11 é 121, tá? Então, 121 com mais dois zerinhos aqui, ó. Então, nós temos aqui 12.100 com mais 50², 5 vezes 5 é 25. Com mais dois zerinhos aqui, 2.500. Então, nós temos aqui que a altura, ou melhor, a altura não, a hipotenusa ao quadrado vai ser 12.100 com mais 2.500. Então, nós temos aqui 14.600, ok? Então, 14.600 é o valor. Vamos ver se tem raiz exata aí, que já descobrimos a hipotenusa. Lembrando que ali, ó, aproximadamente, essa palavrinha mágica, aproximadamente. Então, nós temos aqui raiz quadrada, aliás, que a hipotenusa ao quadrado é igual a 14.600. Então, nós vamos tirar a raiz de ambos os lados, tá? Ou passar esse quadrado em forma de raiz, tanto faz, o significado é o mesmo que acontece. Então, vamos tirar a raiz aqui, ok? E a raiz aqui. Desse lado, cancela com essa raiz, esse expoente. Então, nós ficamos com a hipotenusa é igual a raiz de 14.600. Quanto será que é a raiz de 14.600? Veja que nós tivemos aqui, ó, 110 ao quadrado, deu 12.100. Portanto, das alternativas que temos aqui, ó, apenas o 120 seria capaz de chegar próximo de 14.600, porque é o maior valor que temos aqui, ó. E esse valor tem que ser maior que 110, tá? Pois, 110 ao quadrado, acabamos de ver que dá 12.100. Então, essa foi a estratégia, eu pararia por aí, nem perderia meu tempo calculando a raiz desse valor aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido essa lógica aí. Bom, a outra estratégia que eu comentei com vocês era o seguinte. Calcular esse pedaço aqui, ó. Vamos destacar para vocês esse pedaço aqui, ó. Então, eu usaria Pitágoras para calcular esse pedacinho aqui, né? Esse lado, tá? Vamos chamar esse lado aqui de X. E vamos calcular, ó. Por Pitágoras agora, mas nesse triângulo pequeno aqui, ó. Um triângulo branco. Então, nós temos o seguinte. Vou fazer aqui, do ladinho aqui dessa conta. Vou separar aqui. Pronto. Então, nós temos por Pitágoras, isso aqui vai ser a hipotenusa, tá? Então, nós temos X ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Então, nós temos aí que X ao quadrado é igual a 2.500 mais 2.500, ou seja, 5.000, tá? Nós temos aqui, ó, 2 vezes 50 ao quadrado, tá? Então, o X é igual a raiz de 5.000. Beleza? Então, vamos deixar aqui, ó, raiz de 5.000. Se você quiser, você pode fatorar esse 5.000 aqui para ver quanto que dá, tá? Dá para dar uma simplificada, mas vamos deixar assim mesmo, tá? Que nós vamos o quê? Usar aqui agora a lei dos cossenos. Mas aí ia complicar um pouco porque, ó, você tinha que saber quanto que é o cosseno de 135. Cosseno de 135 é o inverso, né? Como aqui é o suplemento, ó. Então, é o inverso, ou melhor, é o inverso, o inverso de, ou melhor, o oposto, perdão, o oposto. O oposto do cosseno de 45. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O de 135 vai ser o oposto, ou seja, menos a raiz de 2 sobre 2, ok? Então, vamos aplicar a lei dos cossenos agora, ó. Então, nós temos aqui que o lado oposto é o ângulo ao quadrado, né? Ou seja, h ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos lados adjacentes ao ângulo. Então, nós temos 60 ao quadrado com mais raiz de 5.000 ao quadrado. Raiz de 5.000 ao quadrado, ou seja, 5.000, né? menos 2 vezes o primeiro lado, vezes o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo, ou seja, menos a raiz de 2 sobre 2, ok? Então, esse é o enunciado da lei dos cossenos. É lógico que você tem que ter esse repertório aí na manga, tá? Se não, pararia por aqui, que é o suficiente, importante é acertar a questão. Só estou mostrando aqui, aproveitando a oportunidade para reforçar mais um pouco aí a lei dos cossenos, que é importante também. Então, nós temos aqui o seguinte, h ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado, que é 3.600, né? 60 vezes 60, mais, cancela, cancela, raiz de 5.000 ao quadrado é 5.000, menos 2 vezes 60, você pode cortar esse 2 com esse 2 aqui, fica 60 vezes raiz de 5.000, né? Só que você tem aqui um produto de raiz aqui, raiz de 5.000 vezes raiz de 2, podemos escrever isso aí dentro de uma única raiz, tá? Então, ficaria o quê? Raiz de 2 vezes 5.000, raiz de 2 vezes 5.000, ou seja, raiz de 10.000, que dá para a gente calcular, é exato. Por isso que é importante você trabalhar com o número antes de fazer um monte de conta, ó. Foi vantagem deixar ele na raiz sem se preocupar com o valor dessa raiz, tá? E agora, chegamos a uma raiz mais amigável. Então, nós temos aqui que o h ao quadrado é igual a 3.600 mais 5.000, vai dar 8.600, 8.600. Aqui, atenção, ó, que aqui era negativo, tá? Menos com menos vai dar mais, cuidado aí com os sinais. Então, aqui é 60 vezes raiz de 10.000, é 100. Olha aí, sumiu a raiz. Então, nós temos aqui que o h ao quadrado vai ser igual a 8.600 com mais 60 vezes 100, dá 6.000. 6.000 com 8.600, nós temos o quê? 14.600. Portanto, o h, né, vai ser igual a raiz de 14.600, é o mesmo resultado que tínhamos obtido antes, né? De maneira mais fácil aqui, mais rápida do que aplicando aqui a lei dos cossenos, mas fica aí como aprendizagem, tá? Quanto mais bagagem você tiver, quanto mais recursos você tiver, melhor, tá? Então, é isso aí, alternativa letra I. Ficamos por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Responda aí o que você achou, qual é mais fácil, a primeira maneira ou a segunda maneira de fazer. Se você já conhece a lei dos cossenos, tá? Se você aplicaria nesse caso ou não. E quantas questões você acertou, qual curso você está pretendendo cursar no Senai, beleza? Se você puder me responder aí. Fico muito agradecido aí para conhecer um pouco mais sobre vocês. Tamo junto, grande abraço, até mais.